Você já se perguntou como seria o mundo sem todas as árvores? Simplesmente se desaparecessem. Se não, então prepare-se para uma simples perspectiva. De acordo com o Meg, diretora de Trim Foundation, uma organização sem fins lucrativos na Flórida nos Estados Unidos, o cenário não seria nada agradável. Para Lumen, as florestas são a salvação do mundo. Sem elas, perdemos elementos extraordinários e essenciais para a vida na Terra. Em suma, as árvores são responsáveis por prestar diversos tipos de serviços. Que serviços seriam esses? Dentre muitos, destaca-se o armazenamento de gás carbônico, conservação do sul e regulação do ciclo de água. Vale ressaltar também que as árvores são pilares que apoiam sistemas alimentares naturais. Além disso, é importante destacar que as árvores são habitantes para inúmeras espécies. Por esquecermos de suas diversas funcionalidades, geralmente as tratamos como um produto que pode ser descartado. E em seguida, reposto. O que acontecerá se todas as árvores aparecessem no nosso planeta Terra? E ainda as árvores queremos falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar a falar disso, já vai deixando aqui o teu vídeo se vê cá. Subscreva-te no canal e não te esqueça de marcar sem ir as notificações. Sem mais relações, bora para o vídeo! O início das perdas Desde que as civilizações adotaram a prática de agricultura há cerca de 12 mil anos, desde mais que quase metade das 5,8 trilhões de árvores que existem desapareceram. Tal levantamento foi publicado em 2015 na revista Natura. A revista Natura apontou também que cerca de 15 bilhões de exemplares de árvores são derrubadas todos os anos. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa, somente na Amazônia, Os números de incêndios aumentaram em 84% em comparação ao ano de 2018. Esse cenário não é muito diferente da Bolívia, pois o país também enfrenta o mesmo problema em relação às queimadas descontroladas. Pois as florestas da Bolívia estão a acabar e todas as árvores estão a acabar também. E não só por causa das queimadas, mas porque as pessoas usam as árvores para produzir madeira entre várias coisas. Exceto por uma catástrofe inimaginável, não acredita-se que haja a possibilidade das árvores serem extintas. Afinal, a natureza sempre encontra um medo. Mas caso ocorra algo relativamente drástico, sem elas, teríamos que enfrentar problemas inimagináveis. Problemas! Se as árvores desaparecessem assim da noite por dia, o mesmo ocorreria com grande parte da biodiversidade do planeta. De acordo com James Prevident, ecologista da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a urgência das árvores seria catastrófica para as plantas, animais, fungos e muito mais. Haverá extinções em massa de todos os grupos de organismos. Em 2018, Prevedelo e seus colegas descobriram, por exemplo, que a natureza da espécie era 50% a 100% maior em área com árvores do que em áreas abertas. Mesmo uma única árvore isolada em uma área aberta pode atuar como imã da biodiversidade, atraindo e fornecendo recursos para muitos animais e plantas. Portanto, a perda de árvores individuais pode afetar gravemente a biodiversidade local. O clima do planeta também sofreria mudanças. Por que? Em suma, as árvores agem como bombas hidráulicas biológicas. São elas que sugam água do solo e as depositam na atmosfera, transformando a do estado líquido ao vapor. Basicamente, é tal processo que contribui para a formação e precipitação de nuvens e, claro, consequentemente, a chuva. As árvores também evitam inundações. Como é que as árvores evitam inundações? São estrucos, evitam que a água entre em lagos de rio, protegendo assim até comunidades costeiras de certos tipos de catástrofes. Além disso, são elas que mantêm o solo estável. Sem a presença das árvores, o solo poderá ser levado pela chuva. Além disso, é importante ressaltar também que são suas estruturas radiculares que ajudam as comunidades microvianas a prosperar. Sem árvores, as árvores anteriormente florestadas tenderiam às secas extremas, o que ocasionaria drásticas inundações. Uma erosão maciça, por exemplo, seria capaz de impactar até mesmo os oceanos. Caso haja uma erosão maciça, recifes de coral e outros habitats marinhos se extinguiriam. Sem árvores, as ilhas poderão desaparecer devido ao avanço do mar. Remover árvores significa perder grandes quantidades de terra para o oceano. Diz o ecologista Thomas Crofter. Autor principal do estudo publicado na revista Nature, que citamos no início do vídeo. O mundo mais quente. Em suma, sem árvores, a maioria dos lugares ficarão imediatamente mais quente. Basicamente, a remoção completa de um trecho de floresta de 25 km² faz com que as temperaturas anuais locais aumentem em pelo menos 2 graus Celsius em áreas tropicais e 1 grau Celsius nas temperadas. De acordo com especialistas em escala global, as árvores combatem o aquecimento causado pelas mudanças climáticas, armazenando carbono e removendo dióxido de carbono da atmosfera. O desmatamento já responde por 13% do total das emissões globais de carbono. De acordo com um relatório do Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, publicado em agosto, a mudança no uso da terra em geral é responsável por 23% das emissões ausentes. Os ecossistemas podem se tornar apenas uma fonte de emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Disse Paola de Orodórico, professor de Ciências Ambientais da Universidade da Califórnia em Berkeley, dos Estados Unidos. Contempo, acredita-se que haveria uma libertação de 450 gigatoneladas de carbono na atmosfera. Mais do que o dobro da quantidade já produzida pelos seres humanos. Em suma, esse processo transformaria a terra em um planeta muito mais quente do que o normal. Se não existissem as árvores, certamente os seres vivos iam desaparecer. Porque nós dependemos das árvores para respirar, para várias coisas. Porque as árvores nos fornecem oxigênio. E nós oferecemos a eles dióxido de carbono para transformar em oxigênio, para que nós possamos viver. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E se você gostou, deixa aquele teu valise legal e fica a espera do próximo vídeo. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado.